Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, Final Fantasy VII está a caminho do PS4. Problemas nos servidores de The Crew apagam estatística de jogadores. E The Witcher 3 é adiado novamente. Essas são as notícias que movimentam o mundo dos games. Se a gente não apodrona, relaxe, porque o Nari Lory Drops de hoje já vai começar especialmente para vocês. Final Fantasy VII será lançado para o PS4. O anúncio foi feito por Shinji Hashimoto, da Square Enix, no evento PlayStation Experience. Para aqueles que estavam esperando um remake do clássico, não se anime muito. O game será lançado em sua versão original de PlayStation, com gráficos melhorados e bem semelhantes aos da versão PC, lançado em 2003 no Steam. Final Fantasy VII foi originalmente lançado para PlayStation em 1998, mas é considerado um dos melhores RPGs de todos os tempos. A versão para o PS4 vai chegar em 2015, sem data ou preço definido até o momento. Os servidores de The Crew vêm apagando as estatísticas dos jogadores, devido a um problema já identificado pela Ubisoft. De acordo com a empresa, a falha foi identificada e, na verdade, está relacionada a dificuldades no carregamento dos dados salvos. Quando eles não são encontrados, o sistema acaba criando novos e, por fim, substituindo-os pelos originais. Segundo a companhia, a falha já está sendo solucionada e se limita apenas ao processo dentro do próprio game, como missões e desafios concluídos. Carros adquiridos, níveis de progressão e, principalmente, o dinheiro obtido não estão sendo apagados por conta do problema. A atualização que resolverá a questão ainda não tem data, mas deve sair em breve para todas as plataformas. No dia 11 de dezembro, a empresa liberou um novo patch para The Crew. E esse patch está justamente voltado para consertar alguns problemas de conectividade e estabilidade durante as partidas online. E a novela continua. The Witcher 3 foi adiado novamente. Um anúncio foi feito através do site oficial da produtora polaca CD Projekt Red, que está desenvolvendo o jogo. O game de RPG que dá sequência a The Witcher 2 Assassin's of Kings foi adiado pela segunda vez. Previsto anteriormente para o dia 24 de fevereiro de 2015, The Witcher 3 Wide Hunt chegará só no dia 19 de maio de 2015. A produtora curva o tamanho e complexidade do jogo e pede desculpas para todos os fãs por ter dado de forma apressada uma data para o lançamento do game. E todas as notícias que você viu neste Drops está lá na nossa fanpage facebook.com.br. Como dica valiosa, eu convido você a dar uma espiadinha, pois eu tenho certeza que você vai ver muito mais sobre este mundo tão fantástico dos games. Então é isso, com a Sombrião ficamos por aqui. Deixe o seu comentário, pois ele tem muita relevância para a gente. Se você gostou, dá um joinha no vídeo e se inscreve no nosso canal. Se inscrevendo no canal, você ficará atualizado e saberá tudo sobre este mundo tão fantástico. E eu convido você também a participar das nossas redes sociais. Nós temos o Twitter, o Facebook, o Google e o Instagram. E se você vem gostando dos nossos vídeos, por favor, compartilhe com seus amigos e camaradas. Valeu galera, até o próximo Nabilo de Drops. Ótima semana a todos, um grande abraço e tamo sempre junto. Olá menino. Tchau.